Música Olá Lilis Náticos, pra você ter seu cabelo aí desbotado, pela misericórdia, porque seu carnaval foi muito bom, que até o seu cabelo desbotou, vamos dizer ao contrário Vamos matizar esse cabelo, vamos matizar esse cabelo, o que foi que eu usei hoje pra matizar o meu cabelo, tá? Antes que vocês falam uma coisa, ai Lilis, você desistiu de pintar o cabelo de vermelho? Desisti, tá? Não vou pintar mais o meu cabelo de vermelho, porque o vermelho que eu quero pintar o meu cabelo Tá gerando briga aqui em casa, então deixa quieto, o marido não quer, e eu não vou insistir, tá? Então eu resolvi deixar meu cabelo da cor dele natural, que é um castanho claro, tá? Mas eu não pintei o cabelo de castanho claro, simplesmente eu testei o Matize, que é esse produtinho aqui maravilhoso Da You Care Nova Cara Fuse, tá? Esse aqui é a máscara matizadora de chocolate sensação E tem ela pra cabelo vermelho, pra cabelo louros, pra cabelos pretos E essa aqui que é o chocolate, tá? Bom, vou logo de antemão que o meu cabelo, ele só tá claro Mais ou menos até aqui assim, e o comprimento ainda tá o preto do Enê, tá? E ele não é uma tinta, ele é um matizador, tá? Não é tinta, pra depois eu não venho pra cabelo querer me matar pensando que é tinta Não é tinta, é um matizador que ajuda a manter a cor do seu cabelo, tá? Então, como eu tô usando chocolate, a parte mais clara do meu cabelo ficou chocolate Como vocês estão vendo aqui, a parte da minha franja E eu tô suando que nem um cuscuz E super fácil de aplicar O meu cabelo ficou, gente, super hidratado Olha isso, olha Bem brilhoso Amei o... matizou o cabelo Ficou uma cor linda Não sei se no vídeo vai dar pra ver a cor que tá Mas ficou uma cor linda Não... o preto não tá aquele pretão Mas tá com brilho, não tá desbotado como tava Então eu amei muito esse matizador pra vocês, tá? E vocês encontram esse matize no site da KeraFuse Que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição de vídeo o site da KeraFuse, tá bom? É... ele contém proteínas e óleos vegetais Hidratação profunda Revitaliza hidratos fios Bílio intenso e duradouro É... intensifica e prolonga a cor dos cabelos Eu vou deixar pra vocês aí o passo a passo Tá? E volto com vocês pra lhe falar mais um pouco desse matizador aí Chocolate sensação nos cabelos Então fique aí com o passo a passo Bom, meus amores Vamos lá matizar o cabelo, né? Bom, eu vou usar o matize da Incare KeraFuse profissional, tá bom? Nova KeraFuse E esse aqui é o chocolate Sensação chocolate Eu acabei de tirar o Botox do cabelo Tá? Então eu tirei somente mesmo o excesso do Botox E agora eu vou matizar o cabelo Não sei se vai dar pra ver a cor do meu cabelo agora Porque tá molhado Mas eu vou colocar essas duas fotos aqui Pra vocês verem como é que tá a cor do meu cabelo Tá meio castanho e aqui tá um preto desbotado Então... Vamos lá Matizar essa bagaça, né? E é o chocolate É... Eu não vou pintar mais o meu cabelo de vermelho Eu vou pintar ele da cor natural dele Que é castanho claro Tá bom? Eu vou dividir meu cabelo aqui Pra poder ficar mais fácil de fazer isso É... Eu vou pintar meu cabelo agora da cor natural Que é castanho claro E dar um chocolate negro, tá? Até eu desistir do vermelho Meu cabelo ainda tem eneno com pimenta, tá? A gente tá esse preto Desbotado Que eu não sei mais o que fazer com... Eu dividi meu cabelo É... Se vocês quiserem, use luva Além desse matizador chocolate A... Quero a fios Aí quer Ainda tem matizador pra cabelo loiro Vermelho Preto Tá bom? Ele vem nesse potinho aqui De 300ml Com proteínas e óleos vegetais Tratação profunda Revitaliza Hidrata os fios Brilho intenso E duradouro Então vamos lá Se quiser vocês coloquem luva Se não, vai assim mesmo Ainda tá gravando Eu tenho que aprender a olhar pra câmera E não pro espelho Tudo que tá reclamando disso Então vamos lá Olha a cor dele como é Tá? Então eu vou fazer assim O perfume, gente É maravilhoso Olha a cor O perfume é Maravilhoso Então nem a aliança eu tirei Vamos passar no cabelo Ele tem uma consistência Como De um creme mesmo Uma consistência de René É, dá uma consistência de René Uma coisinha de graça Então vamos lá Eu vou passar E luva no cabelo Tá? Mas eu acredito aqui Que só vai pegar Como não é uma tinta Ou um matizador Ele só vai pegar mais Na parte que tiver Mais clara Do meu cabelo Até que enfia os cachorros Pra ele latir Tá? E onde tá escuro Que é a parte Que não tá aí Ele deve dar um brilho Não vai pegar tanto assim Mas eu acredito que Na parte mais clara Ele vai pegar E era pra eu ter usado O vulva, né? Mas eu acho que não vai machar não Vou botar aqui Mais um pouquinho Bora bagaça Sai E o cheiro, gente É maravilhoso O cheiro é maravilhoso É a parte que eu vou pegar E aí É a parte que eu vou pegar É a parte que eu vou pegar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, conselho, apliquem com luvas. Porque ele manchou um pouco a minha mão. Então, usem luvas, tá? E tá aqui. E o resultado é esse aqui. Cabelo hidratado. Cabelo matizado. Eu vou tentar abrir aqui assim pra vocês. Ó, por dentro. O meu único fio de cabelo branco pintou. Não tô achando. Mas ele aqui é o único fio que tem aqui. Não tô achando mais ele aqui nessa bagaça. Deixa eu ajeitar a minha franja. Tá? Gostei muito. Ó, a cor que tá o meu cabelo. Então, esse aqui foi o resultado do matize, da matização que eu fiz no meus cabelos. Tá bom? E, ela é uma maximatizadora da Ikerker a Fios de alto desempenho. Formulado com pigmentos especiais, proteínas e óleos vegetais. Prolonga a cor e a beleza dos cabelos matizados. Nutre intensamente os fios fragilizados, tá? E porosos, hidratando e restaurando a elasticidade e sedocidade. Promovendo o bíblio intenso e douradouro, tá? A atenção que eles dão aqui é o seguinte, como eu falei pra vocês. O resultado depende do clareamento realizado no seu cabelo, tá? E do tom desejado. Esse produto não clareia, apenas desamarela e matiza os fios de acordo com a cor escolhida. Certo? Então, se o seu cabelo for claro e você escolheu o chocolate, ele vai pintar o seu cabelo da cor do seu cabelo. Ele vai ativar a cor do seu cabelo. Pra depois você ficar pensando, ah, é uma tinta e não pintou nada. Não é tinta, ele não clareia tinta, tá? Pode acontecer o quê? Ele dá um brilho, como ele deu no meu cabelo, tá? Na parte preta, que é ainda o Enei. Então, o preto desbotado aqui tá, ficou bem brilhoso, como vocês estão vendo. Tá bom, meninas? Pra depois não levar pra cá me xingar, tá? Como você viu no passo a passo aí, eu passei em todo o cabelo, tá? Meu cabelo estava úmido. Eu passei em todo o cabelo. Deixei agir por 25 minutos. Enxaguei. Passei o condicionador e finalizei com prancha e escova, porque eu tava ainda fazendo o processo de outro produto. Que eu vou fazer desenho pra vocês em breve, tá bom? Então, essa aqui é a minha dica da semana pra vocês. Espero que vocês gostem de mais um vídeo. E como eu falei, se vocês quiserem adquirir esse produto aqui da Kerafios, tá? O Matize ou outros produtos da empresa, cá, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o link da loja da Kerafios pra vocês, tá? A nova Kerafios. Então, é isso aí. Um beijo, um cheiro. E pra quem me pediu beijo, sintam-se beijadas e abraçadas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.